O Brasil é o segundo maior consumidor de agrotóxicos do mundo, segundo dados do Ministério da Agricultura. Hoje só perde para os Estados Unidos. Nessa primeira reportagem do Eu Fiscalizo, nós vamos falar sobre o mercado de agrotóxicos no Brasil, o terceiro maior exportador agrícola do mundo. Para você ter uma ideia, em 2018, esse mercado deve movimentar 9,2 bilhões de dólares. E durante 30 anos, o seu Valdir ajudou a movimentar essa economia, né, seu Valdir? Você usava agrotóxico na sua plantação, né? Isso. Eu sou nascido e criado na roça, usei toda a vida, usei agrotóxico, muito agrotóxico. A sua família usava? Usava. Minha família, durante muito tempo, usou muito agrotóxico. Por que vocês usavam agrotóxico? Nós usávamos agrotóxico, primeiro, porque não tinha conscientização, que causava muito mal. E entre as produções de produtos convencionais, é normal o uso de agrotóxicos, né? Realmente tem sido comum. Segundo dados da Imprapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, todos os anos são consumidos 2,5 milhões de toneladas de agrotóxicos no mundo. Já no Brasil, o consumo anual é de 300 mil toneladas. De acordo com o último balanço divulgado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, os estados com maior índice de venda de agrotóxicos são Mato Grosso, que lidera a lista com 20,4% do total, seguido por São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Com relação às culturas, soja, milho, cana-de-açúcar e algodão são as que mais usam agrotóxicos. Atualmente, existem no Brasil 504 componentes registrados e autorizados para uso. Diversas substâncias liberadas aqui são proibidas no exterior. Para o Ministério da Agricultura, no entanto, comparações como essa não devem ser feitas. Na Europa não tem soja, tem muito pouco plantio de soja. Então, se você tem uma molécula que tem um risco maior, eles tiram a molécula porque a cultura não é tão relevante. Então, você tem que fazer essa avaliação da manutenção ou não manutenção das moléculas de acordo com a realidade que você tem no país. Os agrotóxicos são registrados a partir das necessidades de cada país. Existem produtos que foram banidos na Europa, mas por questões de não ter uso. E não foi, de fato, um banimento, foi a retirada da comercialização. No Brasil, o registro dos agrotóxicos só é feito a partir do aval de três órgãos competentes. O Ministério da Agricultura, responsável por avaliar a eficiência agronômica, o IBAMA, que avalia o potencial de risco ambiental, e a ANVISA, que avalia a segurança para a saúde humana. A ANVISA cabe também fazer a reavaliação dessas substâncias sempre que houver indícios de riscos desses produtos. O Tribunal de Contas da União analisou uma representação de membros de ministérios públicos sobre possíveis irregularidades na agência e constatou uma lentidão em promover essa reavaliação dos agrotóxicos. Essa representação foi originada de membros de diversos ministérios públicos estaduais, acho que tem uma associação, e acompanham o assunto. E ao verificarem que tinha normativo fixo no prazo para que a ANVISA procedesse à reavaliação dos agrotóxicos, a proposta é um prazo de 120 dias. Como a ANVISA é o jurisdicionário do tribunal, eles acionaram o tribunal para que adotassem as providências que entendessem cabíveis. Então, nesse ponto que a gente percebe, parece que o próprio normativo concede um prazo um pouco exíguo, 120 dias para um assunto que não é fácil de tratar, é preciso que se diga. Questionada, a ANVISA reconhece a demora, mas atribui o problema à falta de pessoal e também à alta complexidade do processo. Nós temos uma questão de recursos humanos limitados para fazer o nosso trabalho, e isso é bem crítico, porque são processos de alta complexidade e de muita responsabilidade. Então, para você determinar o grau de toxicidade de uma substância, são vários estudos que são apresentados, estudos, dossiês bastante grandes, que precisam ser realmente analisados para que se chegue no resultado final. Essa questão da complexidade, a gente achou bastante relevante. O que a gente propôs e o tribunal acolheu na deliberação, foi que a ANVISA procurasse alterar esse marco em questão de prazo, para ele ficar um prazo mais factível. E quando a comida chega à mesa do consumidor, como saber se o nível de agrotóxico no alimento está dentro de limites seguros? Para isso, a ANVISA desenvolveu o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, o PARA. Não basta estar somente registrado aquele agrotóxico para aquele produto, ele tem que seguir todas aquelas recomendações agronômicas, para que se alcance no mínimo aquele resíduo, o mínimo daquele resíduo que foi estabelecido. É muito difícil realmente você diminuir ou você combater o uso de agrotóxico, o uso indiscriminado, com fiscalização. O melhor é você informar, educar, toda a cadeia produtiva envolvida, para que você tenha resultados realmente efetivos.